Atenção! Partida para o quarto palio do programa. Joint Star vai para a dianteira, tira a vantagem, mas lá por dentro Julia Love dominou. Foi para a ponta Julia Love, Joint Star, corre em segundo, interdicto, corre em terceiro, em quarto vai Auguste, por seus quatro primeiros colocados, a seguir manda Japão melhorando, tomou a quarta, super posto, corre em quinto, Auguste, posto, corre em quinto, em sexto, além da conta lá pelo lado de fora, na última colocação, Upper Thunder, já cruzaram a seta dos mil e quatrocentos agora pelo binóculo, e Julia Love manda na carreira, ela tem dois e três, Joint Star em segundo, interdicto, em terceiro, Auguste, por seu manda Japão e vão emparelhados por dentro, Upper Thunder vai em penúltimo, assim já vão para o final da reta oposta e já vão descer a grande curva, na última colocação, além da conta, cruzaram os mil metros, os sinais e Julia Love tem dois, Joint Star em segundo, interdicto, em terceiro, Auguste, por seu vai, no quarto lugar, Mandiapane, em quinto, Upper Thunder, em sexto, além da conta, em última, primeira parte da curva, cruzaram os novecentos, mestre na Julia Love, dois e três, Joint Star em segundo, interdicto, terceiro, Auguste, por seu quarto, além da conta, quinto, Mandiapane, em sexto, último, Upper Thunder, cruzaram os setecentos, na Julia Love, dois e três, Joint Star em segundo, interdicto, terceiro, três, mais ligeiro, Auguste, por seu vai, muito mexido, no quarto lugar, em quinto, além da conta, depois Mandiapane, último, aberto, Upper Thunder, com o bordo de uma curva de chegada, e já entram pela rena final, Julia Love, por dentro, vai ter que se haver por fora, com Joint Star, Joint Star, retomou a ponta, já que pularam nessa posição na partida, cruzaram os quatrocentos, na ponta, Joint Star, interdicto, pegou carreira por fora, já tomou a segunda e vem atrás, empalha e domina, mas lá por dentro não se entrega, Joint Star, Joint Star, interdicto, interdicto na ponta, tem cabeça, Joint Star em segundo, além da conta, por dentro, em terceiro, interdicto, fugiu, tirou o corpo inteiro, Joint Star em segundo, além da conta, briga pelo terceiro, com Auguste Portri, Mandiapane, briga pelo terceiro, cruzando a faixa final, vitória de interdicto, a pedra falou, pagava R$ 9,90, caiu para R$ 4,70, linha de raça fechada de grama e de fundo, foi para o disco.